Atua, você não está preocupado com a questão do grupamento de infracommerce? Não estou preocupado porque o grupamento não muda absolutamente nada na operação, certo? Seria estranho se eu falasse que o grupamento não muda nada na operação e ficasse preocupado. Não, zero preocupado. Zero preocupado se tiver grupamento e cair, tem mais dinheiro para jogar. Não tem agora especificamente, mas logo, logo vai ter. Então assim, não, zero preocupado. Não faz sentido ficar preocupado com algo que não afeta em absolutamente nada a operação. A operação não vende menos ou mais. A operação não tem menos ou mais contato comercial. O setor não fica mais ou menos positivo porque agrupou. O grupamento é uma questão pura e simplesmente com relação ao preço do ativo. Não tem nada a ver com a operação. Então zero, zero preocupado com o grupamento. Especialmente a operação entregando cada vez mais. É o que eu estou falando, assim, com pets ali. Ah, está caindo e você comprando, seu trouxa, seu otário. Sim, eu sou um otário, sou uma topeira, certo? Então o preço está caindo e bababá, não sei o quê, está caindo. E eu comprando, e eu comprando, e eu comprando. Agora eu acho que a galera não está tão rindo de, ah, está comprando. Ele está caindo. Por quê? Porque volta a reforçar o preço do ativo e a operação da empresa não é a mesma coisa. Se deixar a infracommerce cair, eu vou começar a jogar de baldinho dinheiro ali dentro. É só uma questão de liberar caixa. E tem coisa aí perto de liberar caixa. Então, assim, se deixar cair, eu vou comprar. Grupamento muda a zero. Se afetar o psicológico do... Eu não quero ser agressivo aqui. Mas se afetar o psicológico da galera mais sensível do mercado, vamos chamar de snowflake, do povo snowflake do mercado, não tem problema. Joga o que eu quero. O tio quer, como disse o Léo hoje. Joga o que o pai quer. No caso aqui é o tio, o tio Cassi, que ficou já marcado por causa da minha sobrinha. Mas joga o que o tio Cassi quer, não tem problema com isso, não. Deixa cair, deixa derreter. Deixa derreter até o talo. Não tem. Pode fazer grupamento, pode fazer o diabo que quiser. Grupa metade. A gente tem que parar com a prática de acreditar. Isso é o que todo mundo fica repetindo e aí acaba acreditando. Ah, pode grupar, pode... Vai ter grupamento. O grupamento muda zero. 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 Literalmente zero a operação da empresa. Zero. Você não perde metade do caixa, dos caixas do supermercado quando grupa. O cliente não deixa de ir no teu supermercado porque, ah não, eu não vou mais àquele supermercado porque você viu que as ações segruparam? Não existe isso. Diferença zero. Tá? Tá?